É lindo ver o dia amanhecer com violões e pastorinhas mil Dizendo bem que o Recife tem o carnaval melhor do meu Brasil Foi um sonho de Edgar Moraes quando compôs a música em 1962, Valores do Passado, que é o hino do bloco. Então Edgar Moraes em 1962 compôs essa música e em 1973 foi com um grupo de jovens conversando com Edgar Moraes E ele dizendo do sentimento dele que existia um dia um bloco da saudade Que recordasse também, tornasse viva essa cultura da marcha de bloco Então esse grupo colocou o bloco da saudade na rua Um grupo de amigos se conversando com Edgar Moraes Isso foi em Campo Grande, na casa de Edgar Moraes E ele começou os ensaios embaixo do pé de carambola A emoção de sair do bloco da saudade é muito grande Primeiro que eu sou carnavalesca Adoro bloco, sai toda a minha família Então nós estamos quase todos reunidos É uma satisfação muito grande Um encantamento E aí Legenda Adriana Zanotto